Bom dia pessoal, eu nunca fui muito fã de loto nem de loteria, mas depois que eu vi o vídeo do Austin, ele me convenceu. Eu vou comprar a Telecena, tô indo lá agora. E agora que eu já tirei o dinheiro do banco, parti o caso da loteria. Vamos lá! Galera, oi para todos os caçadores e para os novos caçadores que estejam entrando. Meu nome é Washington, vocês já conhecem pelo canal, tem o Marcos também, né Marcos? Fala um oi aí para a galera. E aí caçadores de promoções, beleza com vocês? Foi o Marcos. Espera um pouquinho Washington, espera um pouquinho, deixa eu falar. Pessoal, eu queria agradecer a vocês, os mais de mil inscritos no canal, o canal já é um sucesso. Eu queria agradecer a cada um de vocês que clicou no botão inscreva-se, fez a sua inscrição, tenha assistido os nossos vídeos e é por vocês que nós estamos aqui, todos os dias. Muito obrigado! Mas é assim, o que acontece? Teve a live da sorte recentemente. E essa live da sorte foi disponibilizado perto da live para você se cadastrar e gerar um número da sorte. Teve até um amigo meu que gosta, não tô conseguindo, não tô conseguindo. Cara, tem que ter paciência. Eu fiquei 22 minutos até conseguir gerar meu número da sorte. Ah, é muito boa! Girei. Não ganhei. Faz parte, cara. Mas, é sempre continuar. É paciência e persistir. Como a gente tá persistindo, é pra mostrar pra vocês que existe várias promoções pra participar. Você não pode só desistir de uma. Tem muitas. Como aqui? Tem muitas coisas que já ganhei. Mas não desisto. Esse canal foi feito pra você. E é pra você. Tem aí embaixo, ó. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Dá um like. Isso ajuda a gente bastante, porque tá divulgando pra vocês. As promoções, elas vão aparecendo, vão aparecendo. Você tem que, às vezes, peneirar, achar a ideal pra vocês, entendeu? E achou, você vai ganhar. Como muitos estão ganhando aí. Queria dar os parabéns pra muitas pessoas aí. Tá? Hoje eu vou falar de uma coisa que é meio estranha. Você fala pra promoção, não é promoção. Meu cara, é sorte. Opa, a sorte é comigo mesmo. Sorte eu tenho. E se eu não tenho, eu corro atrás. Vou falar de uma coisa que... Olha, anos que esse cara é inteligente. Eu não esqueço quando eu era pequeno. Ficava em casa, minha mãe comprava um carnê. Eu não vou falar quem que é, mas vocês vão descobrir. O carnê. Aí ela ia pagar uma mensalidade no correio, uma lotérica. Pagava. Depois ia lá em Santo André. Trocar por alguma coisa pra casa. Aí eu ia pequenininho e eu e meu irmão, a gente queria pegar brinquedo. Criança é brinquedo. Benzinho, hoje eu comprei um carnê do baú. E daí? E daí? A gente pode ficar milionário da noite pro dia. Ah, é? E agora em setembro, aqui na Dioro do Baú, vai dar o prêmio extra de 60 milhões. Hum, 60 milhões de cruzeiros pra gente não se preocupar mais com o dinheiro. O quê? 60 milhões? É, Benzinho, boa noite. Não, não, amor, vem cá. Me explica como é que isso funciona, vem. É fácil. Compre o carnê da quina de ouro do baú e pague em dias mensalidades. 60 milhões? Carro novo? Mobília nova? Reforma da... Era o carnê do baú da felicidade. É claro que o Silvio Santos não continuou com algumas coisas dessa parte do baú, né? Tem o Jiquiti, tem a... Mas a pegada dele é a Telecena. Ah, vá, 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 não, não toca não. Chega! É o outro. Não? Como? É o outro é você. Quero ver. Eu acho que eu peguei isso da minha mãe e do meu pai. Então, quer dizer, toda... Toda... Dia das Mães, do Carnaval, Ano Novo, Natal, sempre compro uma Telecena e participo. Eu não vou falar que isso é recordação, mas é uma coisa da minha mãe e do meu pai que me faz muito lembrar disso. Eu acho que o pessoal mais nostálgico vai lembrar dessa parte, né? Do Carnaval do Baú. Hoje, então, a Telecena. A Telecena... A Telecena, pra que muitos não entendem, é uma capitalização. Você compra, paga 12 reais, depois de um ano volta a 6 reais. Mas está concorrendo a vários prêmios. Eu nunca ganhei. Nunca ganhei nada. Ô, Silvio Santos, Telecena. Tá bom. É jogo, né? Mas é aquilo. Mas hoje ela está com uma... Sabe como me tocou um negócio quando eu vi a propaganda? Eles estão por causa dessa quarentena, né? Que está o correto. Eles disponibilizaram a compra virtualmente. E dá as mesmas coisas, entendeu? Eu raspadinha, raspar do lado, abrir a numeração, concorrer ao imóvel, a carro. Eu falei, eu vou cadastrar. Vai que dá sorte. Vamos ver aí, né? Essa é a minha Telecena que eu comprei na lotérica. Tá. Aí, eu vou raspar com vocês, abrir a numeração, tudo bonitinho, como faz todo o processo. E também quero ver do Marcos. Marcos, você vai comprar? Você vai comprar, Marcos. Eu estou de olho, estou de olho, quero ver. Você comprando a Telecena e raspando para a gente ver. Agora, eu estou aqui na casa lotérica. Vou lá comprar a Telecena. O Austin me convenceu. Se eu participo de concurso e eu ganho, por que eu não vou ganhar numa Telecena? As chances são as mesmas, não são? Então, vamos lá comprar. Eu acho que a lotérica está cheia de gente. Está vendo como é que está? Eu vou comprar a Telecena aqui. Mas no mercado também, muita gente. Mas custa 12 reais. Eu vou comprar agora. Pega a Sena, clima, auto-pass. Dupla a Sena. Moça, dá uma Telecena para mim. Para quanto a Telecena? Doze? Não. Não. Não quero a Telecena. Obrigado. Aqui, a show de prêmios. Mais de 7 milhões em prêmios. É essa, eu acho. Não era do Dia das Mães? Ah, está aqui, olha. Mães 2020. Bom, a sorte está lançada. Estou saindo aqui agora no mercado com a Telecena do Dia das Mães. Eu acho que é. Não sei. Eu não estou acostumado a comprar Telecena. Então, não me perguntem. Gosto que é que manja dessa coisa. Mas ele me incentivou a comprar e eu estou comprando. Ele que instigou a minha sorte. Minha vontade de ganhar. E aí, Marcos. Agora eu vou raspar a minha... Vou abrir minha Telecena. Vou raspá-la. Quero ver você. Vai raspar. Estou de olho. Estou de olho. Estou de olho, hein? Então... Estou de olho em trás para ficar de quatro olhos. Porque está difícil. A idade chega, galera. A idade chega. Vamos ver. Ah, ficou até aqui. Essa é a sua. Vamos falar a coisa séria. A coisa séria é que... Opa! De cabeça para baixo não dá, né? Vamos lá. Essa é a Telecena do Dia das Mães. Vou raspar. Vamos tentar descobrir. Tá bom? Vamos abaixar aqui a câmera. Não é para tentar pegar na Telecena. Porque aqui é tudo feito no... O... Aqui. Isso. Tem um plastiquinho aqui. Tem que retirar esse plastiquinho. Você retira o plastiquinho. A gente tem que raspar. Você vai conseguir achar alguma coisa que na minha vida raspar, né? Porque eu não me preparei. É improviso. Mas vamos lá. A gente vai raspar. Nem sei o que escreve isso aqui. Vamos lá ver. Primeira. Vou... Vou pausar, né? E vou raspar. A primeira parte é raspar. Que a gente fica com maior vontade, né? Pronto. 10.000 reais. O que tá escrito? Valeu. Hã? Vale a pena acreditar. É... Tô acreditando. Tá difícil, mas... Beleza. Vamos lá, Sérgio. Vale a pena acreditar. Na próxima sorte pode pegar você. Siga o Porquinho no Twitter. Cadastre nosso site. Pense positivo. Esse pode ser o seu ano de sorte. Telecena facilita... Facilitada. Facilita a sua vida. Alguma coisa assim, sei lá. Aí, galera. Não deu nada. Mas... Mas é que tá, né? Não esqueça. Tem que preencher essa parte. Tá pra ser depositada lá. A gente abre aqui. A Telecena, né? Todo mundo gosta de... Uma carta, envelope, alguma coisa. Aí você vem. Portanto, você precisa colocar esses dados, tá? Tá bom? Aqui é a Telecena, né? Você tem nos jogos, né? Mais pontos ganha 700.000. Menos pontos 500.000. Telecena completa ganha 600.000. Você concorre ao carro, ao quarto sorteio, à casa e tal. Porque tem a numeração, tá? Que são essas numerações aqui. Tá? Você concorre a moto, tal, 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 tal. Cara, é aquilo. Entrar no site da Telecena, verificar, marcar os números. Você pode cadastrar. Porque se você tiver o cadastro... Deixa eu voltar aqui pra minha tela, né? Se você tiver o cadastro, você pode cadastrar a tua Telecena. Que ela tem uma numeração, entendeu? Que é essa numeração aqui de série. Aqui, ó. Então, eu tô acostumado a participar de promoção. Nessa coisinha de Telecena, eu sou marinha de primeira viagem. Eu já comprei? Já. Mas faz muito tempo. Então, tô voltando a comprar agora. Culpa sua, viu, Washington? Eu aproveitei também, passei no supermercado que é ali do lado. E comprei sopinha da Avono. Nesse frio, é muito gostoso tomar uma sopinha quente. E... Também pra participar da promoção, né? É claro. Porque eu já percebi que a Avono me dá números em dobro. Então, eu vou dar a preferência pra comprar vô. E é uma sopinha muito gostosa. Gostei. Nesse friozinho, vai bem. É aquilo que eu sempre falo. Se você é inscrito no canal, é porque você acredita em você. Você acredita na tua sorte e acredita que você também tem possibilidade de ganhar. Senão, você não estaria aqui. Concorda comigo ou não? Então, vamos lá. Eu tenho aqui prêmios de R$100, R$200, R$300, R$400, R$500, R$1.000 e R$10.000. São raspadinhas. Eu vou raspar. Será que eu vou ganhar? Eu vou torcer. Eu acho que eu vou. Então, eu vou começar pela de... R$200. R$200. É, não é com o dedo que a gente raspa? Eu falo, pessoal, eu sou marinheiro de primeira viagem. Ah, tem que tirar o... Ela vem com o adesivo aqui, ó. A gente tem que tirar. Eu acho, né? Não é assim, ó. Pronto. Se eu não tirar esse adesivo, como é que eu vou raspar agora? Agora vamos lá. Não, R$300. Eu acho que eu ajudei. Parece que tem mais um. Não, se eu puxar esse aqui... É, lê as instruções, Marcos. Tem que ler as instruções primeiro. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Retire a cola protetora antes de efetuar. Essas são letras muito pequenininhas. Eu tenho dificuldade de ler. As page. Então, tem que tirar. Mas eu tirei uma. São duas, será? Nossa, que coisa complicada. Tem que tirar com cuidado, senão acabou. Pera aí, pessoal. Eu vou parar o vídeo. Eu vou tentar tirar e depois eu volto aqui. Nossa, quase que eu faço besteira agora. Eu não sei se dá pra ver. Ela tem uma outra película que eu tava tentando tirar. Não, não tem que tirar. Com esse negócio de pandemia, eu acabei cortando as unhas, ó. Então, eu tô sem unha. Então, eu não consigo raspar. Eu vou usar um estilete. Aqui, ó. Cem reais. Vamos ver se eu tenho cem reais. Confie na Telecina. Só mandei confiar. Mas, aparentemente, não ganha nada, não. Ah, eu não queria cem mesmo. Eu queria duzentos. Agora, agora eu vou ajudar com a unha, ó. Vamos ver? Todas as gerações curtem até a cena. É. Também não foi. Ah. Eu não queria duzentos mesmo. Eu quero é trezentos. Terecena mudando a vida dos brasileiros. É quatrocentos aqui. É o que liga. Vai vir quatrocentos. Vai vir. Pera. Peraí. 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 A Terecena é diversão para a família toda. Bom, eu ainda tenho mais três chances. Mil. Vamos ver se eu ganhei mil. Peraí. Siga nosso Instagram, Terecena. Não. Não. Não ganhei mil. Cadastre-se. Cadastre-se em nosso site. Terecena. Terecena.com.br Terecena.com.br É dez mil. É dez mil. É claro que o prêmio ia ser dez mil, né? Vocês acham que ia ganhar cem, duzentos reais? Não. Se é para ganhar, vamos ganhar logo o prêmio máximo. O Facebook da Terecena está bombando. É. Foi dessa vez não, pessoal. Então. Deixa eu dobrar aqui, ó. Abri. Não foi dessa vez, mas eu continuo concorrendo aos números da Terecena. Agora eu preciso só conferir no site. Último sorteio. Agora, dia dez vai ser o penúltimo sorteio. Faltam dois sorteios ainda. No próximo vídeo, porque eu não vou deixar esse aqui ficar longo, porque já está longo demais, né? É cansativo. É cansativo fazer vídeo. É cansativo. Mas vale a pena. Vale a pena porque, assim, a gente incentiva vocês a participarem, a ir atrás. A sorte vai chegar uma hora. Isso aqui me lembra muito a minha mãe. Então, para todas as mães, ó. Um feliz dia das mães, tá? Sei que estamos em uma parte difícil nessa quarentena. E desejo do coração, cara. Que tenha um dia abençoado, um ano abençoado. Eu sei que está difícil. Acredito em Deus. E eu sei que a gente vai conseguir. Washington, você me desculpa. Eu sei que o vídeo está longo, mas eu preciso dar uma dica para o pessoal. Homenagear a mãe deles. Porque criatividade não é só para participar de promoção. Criatividade a gente pode usar no dia a dia também. Dá licença, então? E eu sempre falei que para ser um promonauta do sucesso tem que ter criatividade. Antes de mais nada, domingo agora é o dia das mães. E eu queria desejar um feliz dia das mães a todas as mães desse Brasil. Gente, amanhã é uma só. Vamos valorizar. Aqui, eu tenho uma folha de EVA. Vocês podem pegar uma folha de colo 7 também, vermelha. É facinho de fazer, ó. Eu vou dobrar aqui, ó. Vou precisar de uma tesoura. Com a tesoura eu vou fazer o seguinte, ó. Eu começo subindo. Essa minha tesoura está meio cega, mas se vocês tiverem uma tesoura boa, eu vou descendo. Facinho de fazer um coração, tá vendo? Nossa, essa tesoura está cega mesmo. Aí vocês podem aproveitar e escrever um recadinho. Tamanho aqui. Se vocês vão escrever, eu aconselho o papel color set. Porque o papel color set vai ficar mais certo de escrever. O EVA é ruim de escrever. Ó, a caneta, ela não desliza legal. Mas não leva em consideração a minha tesoura, não. Aqui onde eu moro é tudo muito improvisado, tudo feito assim, mais ou menos. Mas vocês são mais caprichosos do que eu. Aí, comprou o presente pra sua mãe? Coloca junto assim, ó. Com a etiqueta, ó. Coloca dentro. Então, se você quiser impactar, como eu gosto de impactar também, faça o seguinte. Agora eu peguei o color set. Vocês vão ver que o color set é muito mais fácil de trabalhar. Deixa eu recortar aqui. Então, ó. Dobrou no meio. Ó, subiu. Fez tipo uma meia lua. Desceu. Vocês vão recortar nesse formato aqui, ó. Ó, subiu com a tesoura, fez isso, ó. Não precisa nem riscar, nem nada, não. É só abrir, ó. Já tem o coração. Tá vendo? Ó. Legal, não é? E essa dica serve pra impressionar no dia dos namorados também. Ó, eu tenho o coração aqui. Eu vou colocar em cima dessa prancheta. Eu faço um rolinho de fita crepe. Vocês podem usar fita dupla face também. Como meu papel tá meio torto, eu vou usar três. Aí. Aí sabe a parede da cozinha, a parede da sala. Vocês vão lá e, ó. Colo o coração. Essa aqui é a parede de casa. É uma homenagem simples, barata. Eu cortei vários corações, ó. Depois vocês podem tirar, não vai danificar a parede. E vão fazendo isso na parede, ó. Vão enchendo de coração. Ó. Faço isso na parede todinha. Ou na cozinha, ou na sala, ou no quarto da mãe quando ela estiver dormindo. Vocês vão ver. Vai causar um impacto tremendo. Dá um trabalho? Dá. Mas o custo é mínimo. Vocês vão gastar aí uns cinco, dez reais. Comprando umas cinco, dez folhas. Pra encher mesmo a parede toda de coração. E eu queria desejar a todas as mães do Brasil. A todas as mães do mundo, né. Eu não sei se o Dia das Mães é comemorado mundialmente, mas... Um feliz Dia das Mães a todas as mães desse país. A toda aquela mulher que é mãe. Que sabe que amar é ainda o melhor remédio. Então é isso. Se cuidem. Se protejam. Tá. E não esqueça de dar um like pra gente aí. Curtir o canal. Um joinha. Isso é importante pra gente, tá. Pra estar divulgando mais vídeos pra vocês, tá. E o canal tá crescendo. E tá crescendo. E tá crescendo mesmo. Tá. A todos aí, ó. Um feliz Dia das Mães, tá. E é pra todas as mães do Brasil todo, tá. Depois, pra tirar é fácil, pessoal. Só puxar, ó. Sai pra assim, ó. Não fica a marca na parede nem nada. Ó. Você fez a sua homenagem. Sua mãe ficou contente. Porque o amor a gente não demonstra só com palavras, não. É com atitudes e com gestos. Gestos e atitudes de carinho e de amor. É isso que faz a vida valer a pena. Eu quero deixar um recado pra vocês. Não vamos deixar de acreditar em dias melhores. Porque eles virão. Eu tenho certeza disso. É. Eu tenho certeza disso.